O começo do meu trabalho originou com uma pesquisa sobre a cultura indígena local, que foi se expandindo para outras culturas do continente americano, como Inca, Maya, Azteca. E eu percebi que essas culturas tinham uma ligação com outras culturas antigas, como a dos egípcios, celtas, e eu percebi que havia uma conexão. Então, essa exposição portal-dimensional se resume a fazer essa ligação, sabe? Entre duas coisas distantes, entre várias coisas que estão longe uma da outra, mas que têm uma ligação forte. E é isso que dá para ver nas minhas telas, sabe? Elementos de várias culturas diferentes, dá para, se observador, se a pessoa for olhando, ela vai encontrar ali coisas da cultura indígena local, do norte do Brasil e por aí vai. Não enquadro muito minha arte em um movimento artístico, eu chamo ela de uma arte contemporânea, sabe? Talvez é uma mistura de surrealismo, arte visionária, cubismo, mas eu não... eu costumo chamar de arte contemporânea, simplesmente. Música As pessoas que vierem à minha exposição, elas vão, primeiramente, observar, assim, um elemento grande, sabe? Um personagem grande, mas conforme elas foram entrando, foram observando, elas vão reparar elementos menores e surgir outros personagens. Então, não é nada que eu quero impor, assim, um significado, mas a pessoa é livre para encontrar ali os significados que ela vem entender, sabe? Música Eu carrego, assim, um legado da Unesp, do design. Quando eu fiz design na faculdade, isso mudou muito a minha forma de criar, de pintar, de desenhar. Foi importante também no quesito de conhecer muita gente de fora, assim, sabe? Que... e depois foi essa... isso que eu acabei levando para as obras também, que foi abraçar outras culturas e outros tipos de vivência, sabe? Música Fora do país, fui convidado para expor nos Estados Unidos, primeiramente exposições coletivas, apenas enviando as pinturas, e depois começou os convites para expor individualmente. E a maioria dos trabalhos e exposições que eu faço são nos Estados Unidos, mas eu também já fiz exposições individual na Holanda, participei de outros coletivos. Ano passado eu fiz em Amsterdã, e... mas já fiz exposições no México, na Inglaterra, na Espanha. Música Para mim a experiência de expor em Bauru é... é tipo um reconhecimento esperado também, que... eu comecei pintando em Bauru, e... eu comecei a pintar, e já... já meu trabalho já saiu, e agora faz dez anos que eu vivo exclusivamente com a minha arte, então... é legal fazer uma coisa nesse momento, sabe? Uma década depois de começar a pintar aqui em Bauru, é... eu fazer essa exposição individual aqui na Pinacoteca. É um reconhecimento bacana, assim, também. Que é uma coisa que eu esperava desde o começo, que ia acontecendo assim agora. Música Música